Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, estou novamente aqui no Terminal Urbano onde eu vou poder falar com o Thiago e o seu Marcelo que acompanha o filho dele que na verdade é um busólogo, é uma coisa diferente né, é uma pessoa que gosta de ônibus né Boa tarde, bom dia né seu Marcelo, pode falar conosco um minuto aí pelo portal SB Notícias Sim, é um prazer Há quanto tempo o senhor acompanha o filho do senhor em relação a essa, de gostar de ônibus, pode falar conosco? Desde um ano e meio de idade dele né, eles saíram domingo de manhã pra dar uma volta pela rua e eles iam pras ônibus passando, em americano, e ele ficava olhando os ônibus eu falei pra mãe dele, ele ia gostar de ônibus, ele fica olhando pros ônibus, deve gostar né eles iam um dia andar de ônibus com ele, a partir daquele momento, um domingo de manhã todos os domingos eu fazia meus irmãos, eu andava de ônibus e por passando o tempo, ele foi tirando foto, gostando, tirando foto, e não postava agora que começou a postar as fotos de ônibus né, mas ele podia falar melhor né Thiago, fala um pouco conosco também aí, bom dia pra você, em relação busólogo o que significa ser busólogo? Busólogo são aquelas pessoas que gostam de ônibus, que tiram fotos de ônibus, que curtem o hobby assim, não só tirar foto, como ver ônibus também, isso andar, ver tudo, isso sim é busólogo que é, particularmente quando a pessoa gosta de ônibus, já é, já como é um busólogo aliás, há quanto tempo você gosta de ônibus? olha, desde menos um ano e meio de idade, eu já gosto, eu tenho 14 anos, quase 14 anos aliás, e quantas fotos você já tem de ônibus? mais de mil fotos, já brincando mais de mil fotos aliás, e o que fez você vir até Santa Bárbara do Oeste, pra ver esses ônibus? inclusive ainda tava, minha mãe tava vendo o Facebook, apareceu a notícia do SB Notícias que tem novos ônibus rodando, aí ele só falou pra mim, tá, beleza, mas não sabia o dia que ia começar a operar, e isso apareceu pra mim também a notícia falando os ônibus que eu cliquei para ver, aí apareceu que a partir de hoje, dia 20, ia começar a operar então eu falei, beleza, tá, fazendo nada, domingo de manhã, eles podiam vir aqui e andar e tirar fotos aliás, você é de que cidade? de Americana de Americana, aliás, quando teve também a outra troca da frota, você veio aqui também? quando era seu trã? não, daí eu não... não, né? eu não tava acompanhando não estava acompanhando? eu tava acompanhando mesmo aí vinha mandar é, vinha mandar, mas muito depois... aí tira foto é, mas não foi tipo assim quando teve a troca, foi muito tempo depois que nós viemos aqui tá, e aí, você como que fica? Fica na internet, vasculhando, procurando? eu vou ficar procurando, às vezes, tipo assim, não tem nada pra fazer, às vezes eu entro nas páginas eu fico vendo, às vezes muitas notícias também, tipo dia de transporte, que é uma página de ônibus que o Brasil inteiro entendeu? então, tipo, qualquer momento que aparece lá, uma notícia, você vê, você lê, você fica assim, pesquisando foto, às vezes vê bem as próprias fotos de ônibus e é assim que vai indo no final dos galas dos ônibus aliás, você foi pra São Paulo também, né, acompanhar pra São Paulo, eu fui acompanhar quando o Brasil feste, foi pelo portão dos ônibus 180 anos lá no estado do Pacaí, lá na Praia Charles Miller, foi um dia legal, assim, foi muita gente, o Brasil inteiro acompanhando a festa, e não deu pra ver os 180 anos, assim, era muito óbvio. 180 ônibus? 180 anos brincando. Entre viagem e circular, nos antigos, várias coisas. E aliás, você já deu uma voltinha nesse ônibus novo aí? E qual a sensação que você teve aí? É confortável, sim. Gostoso, emocionante. Emocionante. A população vai ter uma boa, acho que vai gostar da nova frota que veio pra comprar a cidade. Muito gostoso, muito macio, muito bom. Busólogo, é isso aí. Então você pode acompanhar conosco no portal SB Notícias esses detalhes, né? Aliás, você pretende também dirigir qualquer dia um ônibus desse pra teste ou não? Vontade tem. Vontade tem, mas não sei. O senhor como pai, né? O senhor acompanha o filho do senhor. Como o senhor vê isso? Porque onde ele vai, o senhor tem que levá-lo, até porque é um jovem de 14 anos, né? É uma coisa que eu gosto. É prazeroso pra mim, é gostoso acompanhar ele, fazer o gosto dele, né? O importante é fazer aquilo que você gosta. Aquilo que ele gosta, eu gosto de acompanhar também. Eu tô junto com ele, tá bom. E o que ele gostar, eu tô gostando. E a coisa é gostosa andar de ônibus. Você é gostoso, você entra em compromisso, é um passeio delicioso. Comece lugares diferentes, né? Você vê o comércio motorista, que é bom também, troca ideia, pega motoristas, né? É muito gostoso esse hobby, é um hobby muito bom. Aliás, então vocês viram pelo portal SB Notícia também a notícia? É, se soubemos quem veio lá. Ah, é? Inclusive, vemos as fotos do SB Notícia, né? Tirando o pátio. Ah, sim, sim. Tô acompanhando tudo isso. Perfeito, obrigado. O evento não gostou, mas o domingo é muito bom. Legal. Busólogo, né? É isso aí. Busólogo. E aí, todos os seus amiguinhos sabem também que você é fanático por ônibus? Tanto que não. É, e quando ele sabe, ele fala, olha, vai ter ônibus em tal lugar, e aí? Você vai ou não chegou isso daí? Até o tempo do lugar, ainda não chegou. Porque às vezes esse lugar é muito longe, então não tem como se promover, que é o preço... É um hobby que as pessoas ficam meio admiradas, sabe? São todos que gostam, né? São todos que gostam, né? As pessoas ficam admiradas, né? Estou falando para o pessoal avisar que dá mais chance de ser selo, né? É. Por ônibus, né? Por ônibus. Mas é coisa gostosa, né? Faz bem para a mente da gente. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Fica aqui o registro, então, pelo seu Marcelo e o Thiago, que ele gosta de ônibus, né? Busólogo. E veio aqui andar nos ônibus hoje da Nova Via. Fica aqui, ó, pelo portal, vai receber notícias, o registro, mais uma história sendo contada em Santa Bárbara do Oeste.